Eu sou feio. Ai, meu nariz. Eu sou feio. Eu sou feio. Eu sou feio. Eu até não consigo andar de skate aqui, velho. Cala a puta. Ô, velho, para, para, para. Eu vou tentar aquela calçada, cara. Salcada. Aquela calçada. Eu ia falar aquela sacada calçada. A sacada. Eu ia falar a calçada com o Manuel. Vem pra garim. Ô, pisei na merda. Ô, pisei na merda. Pisei na merda. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.